Loan, gosta de bailar Loan, gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Eu tava na minha sem aparecer do nada Depois que começa não para 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 Depois que começa Que vem, morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Que vem, morder minha maçã Você pode ser Ela sonou na bota, bota, botadinha, sariê Sonou na bota, bota, botadinha, sariê Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé O cara é o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem E se ajunta com as amigas pra dar sentada Pra dar enganação, a piqueza, bota, 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 bota Não, 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 não Não, 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 não gosto de fuder com ela Porque ela tem ouro diferente E ela faz o que as outras não Vambora, mulher! Vem princesa! Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Vem lembrar do tempo que nós dois matava Aula era só tapada na boneca da nada Vai tomar sensação de trape igual toma batada Não pode papá, lá, 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 lá Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, du, 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 du Como eu vou les derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles aguentem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de ti Me molhar o tanto de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala, esse é ela Esse é ela Ela te fala, esse é ela Esse é ela Esse é ela Esse é ela Ela te fala, esse é ela Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada E a vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa E os meus fudendo, 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 É, é... побo, é... A checa de glamouratha Calma, respira, relaxa má Bem, 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 vem piranha Faça, faça foda Vai fazer uma posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pega assim, vai cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, é vá pro vá, checa, 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 balança o brinco, balança o brinco, estou no passinho, vai, 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 vamo lá beber, pega, pega o ritmo Foi na rovinha, senta na piroca do traficão, vai cabalando na pose do tique, hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Deixa a bala, essa anagoga, ela quer maquinha no shot, vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada, essa facadinha do tique, torre, ela quer jogada, tique, torre Já sei o que vai, calma, princesa, o vá pro vá pro vai rolar Muitos viagens de avião, uma princesa com pressão, só vá pro vá pro do malvadão Ela joga peixe, cascarão, joga o que é tesão, vai cumprir o meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela manda beijos, mascarão De quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo e coração É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tiktok ela faz, os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão Vá com bundão Vá com bundão, vem 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 com bundão, mó pressão Vá por vá por do malvadão Ela joga beijos, mascarão De quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo no meu coração Ela joga droga, droga, droga De quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo no meu coração Ela joga droga, 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 droga Só um vai com calma no meu coração Eu disse Eu disse Eu vou te chlamar, domingo Vá com cabo no meu coração Não vou te amar, não é Me limpe nesse abertão, ela já tá louco Para, trava, entra as águas, cabelo Vai descendo até embaixo, mulher Daquela cavogada, vai Daquela cavogada, é, é papo Acheca, calma, expira, relaxa nova De um avião, uma princesa, uma pressão Seu papo, o papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de paque, de paque Que tesão, vai com calma no meu coração Ela joga droga, droga, de paque, de paque Que tesão, vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma no meu coração É o mesmo que as outras, não Mas é pro DJ, dois pobres, ela vai pro chão Abre e fecha, pera e roca De um jeito bom, bom Gosto de fuder com ela, porque ela tem um bom De bebê Do de sobremesa, panetói, não é dominão 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Já 26, tô sentando pau Ai mãezinha, vem pro teu papai, não é? Vai, senta no pai, é Tony Vai, senta no pai, é Tony Vai, senta no pai, é Tony Vai, 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 vai Eu faço o que as outras, não Mas é pro DJ, dois pobres, ela vai pro chão Abre e fecha, pera e roca De um jeito bom, bom Gosto de fuder com ela, porque ela tem um bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Uma viagem de avião, uma princesa com aflição Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de três Não vai contar no meu coração Mano, viajando, tá bom Trabalhar, vamo começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance Virar um romance Eu tô sem tempo pra resistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conforrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira Relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o GNK? Balança ombri, balança ombri Balança ombri, balança ombri Trava Para Me trouxe água, cabrinha? Bem, 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 bem Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Be, 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 be Brota na minha casa eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto eu toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então apita Ô lá em casa, vai rir, apita Homem é passata, vocês, vocês querem amar Homem é passata, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou, o seu piranha não muda, acredita Que ela mudou emocionada, emocionou O seu piranha não muda, acredita Que ela mudou emocionada, emocionou Mas é foda, viada Brota na minha casa eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto eu toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto eu toma, toma, vá pro papo Toma a rebolada eu toma, toma, vá pro papo Tira a roupa, faixa que é sentada Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir, desculpa, só dos envolvidos Na baco é a peça, pira Olha a dança, eu tô com licitado, ele se tira, vai te sacando A caminhada, a caminhada, a caminhada, a caminhada E o bumbulho da rapida, a caminhada, a caminhada, a caminhada A manhã, ela desculpa, se ela se tira, vai te botar Vai te dar um amado Fiz um fake amor, fiz um fake amor Trago, pra te stalkear, e tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que a obteção Vai te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te porra, porra, vou te botar Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valorio, sombra, tem o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros, talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que nesse sentimento sabe como é Se nesse sentimento sabe como é Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai rir na minha mão Tenho o melhor produto, sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas Partigo de luxo, faturando mais de cem K por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvado Vamos lá, vamos lá HG, esse é o gostoso O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é no esplanar O de sobremesa, panetone Panetone não, oh, né 45 é natal 31 é ano novo 35 é natal 31 é ano novo Pra 25, tô certo, olha o pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô certo, olha o pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Vai, 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 vai Vou te catucar, vou te porrar Porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar, vai, eu senta em mente Bala no copo da gata pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear E tanto que te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Mas a água dela eu não amo, não Vai mostrar o que tem pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz Isso, é verdade Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser Mas vai só dos envolvidos Nada foi a peça Minha fala do acento Com isso A mulher sempre vai saber A família do amor O brilho da ruia Senta a cabeça do homem A mãe dela Ela visbo Mas ela só vai se... Ponte-te... 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 Vai te dar uma mão Ponte-te... No reservatio I got to see You gon' eat out I'm gonna ride it through you Just like you like it tonight And after that Let's do it one more time Então vai Vai pegando a visão Pega-la visão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Ponte-te... 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 Now I ain't never been with her berdie Oh, ponte-te... Now, I ain't never been with her berdie She come, so I add her to the tally Madison, but I'm calling her Maddy Like, let's try, send me that O time tá formado, os caçadores, nem pro céu Show, do dono do pneu Cara fechada, e o bonézinho tá de lado Pique, ma vozão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras berereca Se que é baile da rua, dá gole a sorrino Sobre o flash do laranjinha, ela molha a xerecus Que ela bota pela palma, dá mal no chão Empina a bunda pra bagabunda A costa de pôr é despeitável Eu, 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 eu sou a dama rucu Nesta noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba que vai caminhar sou eu E vem a ver os desligos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro gravado minha de Essa, essa É um pique de fora dessa Dá um passeio em preço pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a rabo é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Vai virar A pica Vamos ver a trama do merda Puxa a tropa chefinho Sou do fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixa na vibe É som de janga Tu fica à vontade Tô achando que tu me liga de detalhe Tô com uma dada Nesse mundo que eu tenho a noite Eu não sei o que eu tenho a noite Já inventaram Bebos, bebos, jacaré E também o Toma Só que a balana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro O homem já é lente Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só não faz assim, vai Vem, 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 vem Dança mais que o Michael T.D. Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vapu, vapu Vai, vai, malva Liga por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz e o teu Tchá, tchá, tchá Eu vou me na, se é pra 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 cá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Let me go, Coy Yeah Go, best friend Come and fuck me like a hoe, best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass, nigga Someone want some attention I don't know that, man Tornete pra passar, ralada, paga Maquizinho, bota, saca, tudo nessa p*** Só pra na minha vida, vai te Maquizinho, bota Põe onde a Cris deu o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O serinho que eu sou só possível Gostava tudo, eu vou lhe ver Eu sou quem sou da China Direto, eu faço dinheiro pra China Direto Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota, bota a mão no chão Haha, vai pegacinho Oi, oi, toma Pup, pup, pup 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 Tchau, tchau.